Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cara, quando eu começo morrendo assim, velho Eu já sei que vai ser Uma tristeza eterna a gameplay, tá ligado? Já sei que vai ser uma tristeza eterna Muita gente Calma, 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 calma Você acalma, brincadeira Mano, eu não tô vendo os caras, velho Caralho, eu tô vacilando, hein Vacilando, hein Eu não vacilo aqui Já foi mais um, tá tranquilo Tranquilo, tô aquecendo Tô aquecendo Hit up, hit up, não é? Hit up, hit up Caralho, não tô conseguindo ter visão Estou sem vision No vision, man Acabou chegando na alfa boladão Acabou chegando na alfa boladão Lembra que não sabe como é que funciona, né Falou lá na frente Só que não dá pra ver, velho Caralho, vai ser uma desgracinha Essa gameplay aqui Os caras deram facada no brother Nossa, mano Nossa, brother Dez mal, tá dando umas esmauzadas também, velho Só dá umas esmauzadas Ó, muita gente, muita gente Muita gente, cadu Calma, seja esperto Desperto, cadu Marou por lá dentro, que eu tô ligado Mais ali Caralho, ó Flashbangs, hein Flashbangs Flash... Ultrabangs Mais um, até cadê o outro Tá aqui Foi Já entra de ré, né Já entra de ré, né, velho Já viu, já fui de cuesta Já fui de cuesta Cara, MPX, ela é uma arma boa, mano Talvez se eu tivesse pego aqui um round Que eu já estivesse jogando Porque, sabe por quê? Porque essa é a primeira round que eu tô jogando Meu neném, ó Eu costumo fazer isso, guys Eu pego, já entro, já gravo, tá ligado Principalmente quando eu chego atrasado no trabalho Então, infelizmente, guys Pra conseguir colocar o vídeo na hora Sem vacilar Eu tenho que fazer isso Tem que entrar e já... Eu tenho duas balas Ou o cara morre com duas balas Não ia morrer, né Não ia morrer O maluco tá ali, ó Você viu? RPN 5, 7 Caralho, que filha da puta Então, pra eu conseguir colocar o vídeo no dia Sem atrasar muito, guys Eu tenho que entrar e já gravar Porque além de gravar Ainda tem que editar, renderizar Então, dá um trampozinho do Cacildos, viu Eu quero pegar e começar a gravar tudo num dia só Num domingo, tá ligado? Pô, matando todo mundo aqui, velho Chegam no Breguer Night e matam todo mundo, mano Aí é foda, né Tem que ficar andando e procurando os caras pra matar, velho Aí é Freud Aí é Freud Não sei que tem um brother aqui Mas será que ele tá onde? Tá em cima ou tá embaixo? Esse cheio da puta que fica usando silenciador, viu Nossa, mano, eu não acertei um tiro, brother Dei uma ajuda ali Ajuda... Dei uma supressão de leve Nego, não é brabo aqui? Mano, eu vi um laser, hein Ah, arrombado Olha, acertei alguém lá atrás ainda Ele tem um brother lá atrás Ele tem aquele brother, né Tem de médico aí, parça Pelo amor de Deus Vamos ver, a smallzinha comendo Olha a smallzinha comendo, brother Tem snipers Olha lá os snipers Será que pega? Pega? Pega nada Pega nada Pega nada Eu tô errando tudo Aquele eu pego Aquele eu pego, hein Vamos avançar aqui Pelo amor de Deus Fiquei esse parado ali que nem um mongolóide Que nem um mongolão Nossa, mano Como assim, brother? Acabando de neutralizar o objetivo Nossa, no último tiro No último tiro, brother No último tiro Mais um ali, ó Não é possível que eu esteja errado tanto assim Morreu ou não morreu? Morreu, agora morreu Tenho 12 balas 12 balas 15 balas, na verdade Calculei de leve e errado Calculei de leve e errado Vou tentar subir e matar com 15 Fica olhando Olha o caduzinho chegando, menininho Nossa, já foi, hein Já foi, brother Hoje não Olha aí, arrombado Esse aí é o arrombado que deita Galera, aquele é o arrombadinho que fica deitando toda hora Agora, vou pegar a bandeira aqui E aí eu já vou pular aqui, ó Melhor Estão me vendo, estão me vendo, estão me vendo Nossa, levei Nossa, levei Reviveram Ai, meu Deus Eu não tenho bala, mano Me ajuda Me ajuda que eu não tenho bala, gente E agora, o que eu faço? É o arrombado, é o arrombado É o arrombado Nada, vou carregar esmal aqui Ainda vou brilhar Fico olhando Fico olhando, eu brilhando Fico olhando, eu brilhando Fico olhando, eu brilhando Homem, já foi um Ah, foi mais um Foi mais um Nossa, quase levei, velho Um tiro eu levava Reviveram Tranquilo FN5 7 Power Nossa, velho Hoje eu já sou 80 Nascer soltinho Vou nascer soltinho Porque eu tô todo soltinho hoje, me vendo Hoje eu tô todo soltinho Eu gosto de jogar no servidor argentino Porque o argentino fica louco O argentino fica louco Quando você entra e começa a matar todo mundo O único problema é quando acontece isso Acontece isso aí é problema Porra, não morre não, mano A investição é uma arma boa, velho Mas de longe ela Assim, já de médio range Ela já começa a dar umas falhadas Já dá umas falhadas Legal, então se você for fazer alguma coisa Você tem que passar Como Quem não quer nada Olha o cara como é que ele tava no telhado lá, velho Tomei facada Puta que pariu Tomei a facada mais crota da minha vida, mano Homem, nilba Toma nilbasa Mano, como é que aquele cara tá lá em cima, velho? Como é que aquele cara tá lá em cima, brother? Me explica isso Mais um Vai ficar escondido Mais um Eu tô na muqueação Morri Puta vida, velho E acabou Acabou ser tudo, moleque Vamos ver Resultado final, velho Tô curioso Isso aqui eu tô curioso pra ver Cara, quem fala A cara do imbecil que eu tomei, né? Quem fala A cara do imbecil que eu tomei 22, 6, 6, 12 Ah, cada 24 aí Tá bom, velho Tá ótimo, mano Tá ótimo Então é isso aí, guys Não esquece de deixar aí nos comentários Qual a próxima arma que você quer ver Eu jogando com a Donation A arma que tiver mais likes É a arma que eu vou jogar Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês entendam Por que que eu sempre falo Essa é a primeira partida Porque realmente é Não é demagogia, não É porque é a primeira partida E eu faço isso Pra dar tempo De eu lançar esse vídeo pra vocês Se não, velho Vai ir atrasando Vai ir atrasando Vai ir atrasando Fechou? Então não esquece de deixar o like Não esquece de compartilhar Não esquece de entrar lá no grupo do Facebook É o mais importante Tá rolando a rifa da GTX980 Primeiro link na descrição E é isso aí Tamo junto e fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau